E aí, hardpovo! Eu sou o Denis, seja bem-vindo ao canal O Hardware, e hoje nós vamos conhecer esse kit aqui, que eu adquiri no Marketplace por um valor de R$ 650,00. Mas de tudo quero agradecer a Thaís, o seu esposo, que fez a postagem desses itens, pois eu descobri que o esposo dela já está com uma máquina melhor, e agora nós vamos ver porque eu fui buscar esse produto em outra cidade, e por conta do tempo eu não tive a oportunidade de testar no local. Então hoje nós vamos ver quais são os itens, se valeu a pena, e eu estou montando essa mini bomba aqui, eu espero que não pegue fogo, porque eu estou puxando a extensão aqui fora, bem improvisado, mas se der tudo certo, não pegar fogo e funcionar, a gente vai ver se é vantagem ou não, e eu vou aproveitar e comentar aqui sobre esse kit, que é um pouquinho antigo, mas que foi muito desejado há muito tempo atrás. Então vamos lá. Primeiro a gente tem a fonte, que é uma Canoop aqui, uma mini bomba de 500 watts, ela é bem levinha, ainda tem a chave seletora de voltagem. Eu também tenho a placa-mãe da Gigabyte, modelo GA-Z77M. Essa plaquinha aqui é muito interessante, tem quatro conectores de memória RAM, ela é LGA-1155, tem bastante recurso interessante, duas PCI Express, plug para vários pullers na própria placa-mãe. Ela tem seis conectores SATA, pode ser que por ter duas conexões branca e quatro azuis, pode ser que as duas sejam SATA 3 e essas outras SATA 2, mas não vamos precisar dos testes, eu ainda não olhei também as especificações da placa, mas é uma placa extremamente interessante, vem com bastante recurso, são memórias DDR3, que são o comum da época da LGA-1155, e aqui dentro desse LGA-1155 também vem o tão amado e cobiçado processador i7-3770K, o processador que dentro da LGA-1155 apenas um modelo de Z está acima desse i7 aqui. Então dessa época aqui era o processador mais potente dentro dessa plataforma aqui. Então veio esse kit, veio uma memória de 8GB da Kingston, 1600MHz, e mais 12GB dividido em três módulos de memória, depois eu mostro para vocês, em três módulos de memória de 4GB, porém de 1333MHz. Elas dentro dessa placa-mãe aqui, pode ser que fique incompatível, tá? E aí ele ainda me deu um tecladinho da X-Born, que é retroiluminado, veio esse mouse da Multilaser aqui, que diz ser o Mouse Gamer, que já vem com o mousepad, e o mouse tarântula da Fort Track, que depois de repente eu posso até fazer um review caso vocês queiram, são peças que são relativamente baratas, e a gente pode ter uma impressão de como elas funcionam. Todo esse kit por R$ 650,00, e aí eu considero isso aqui como um prêmio, que os nossos vendedores disseram ter comprado e não ter conseguido fazer funcionar, com problemas de driver, que não funcionam. Eu pensei, primeiramente, que seria por causa da incompatibilidade com a plataforma Intel da época, mas eu vou deixar isso aí para outro vídeo, e aí eu não vou dar spoiler, eu vou deixar um vídeo especial só para essa 51 RIS, que é uma placa de vídeo do AliExpress, né? Ela é remanufaturada, é uma RX 580 de 8GB, eles pegam o chip e montam uma placa nova. Ela é extremamente nova, eu filmei e abri ela para dar uma olhada antes de fazer os testes, e acompanha aí no canal que vocês vão ver tudo sobre essa plaquinha. Agora vamos montar essa bagaceira aqui, pelo menos para a gente ver se isso aqui dá vídeo, e aí depois eu quero fazer um vídeo especial, que eu vou instalar o sistema operacional, para a gente testar isso aqui em jogos ainda, que isso aqui roda bem interessante ainda em jogos. Antes da gente fazer os testes, pessoal, é interessante falar que apesar da idade, apesar de ser de terceira geração, com RX 580, uma GTX 1660, esse processador vai que vai bem. Ele tem um clock muito alto no single core, então ele empurra muitas placas, até mesmo placas que são um pouco recentes. Claro que placas bem atuais, ele vai gerar um pouco de gargalo ainda, assim como muitos outros processadores, mas é uma pedida muito boa, se você conseguir achar usado num preço legal, não tenha medo de comprar, porque pode te proporcionar momentos muito bons de jogatina em jogos e games, aí para você se divertir. Vamos lá ver se vocês têm da vídeo aqui. Se der vídeo, deu bom, se não, o prejuízo é grande. Então vem comigo para ver se eu vou ficar feliz, ficar triste, e a gente mostra tudo aí para vocês. O monitor aqui para ajudar a gente nessa situação é um monitor de 15 polegadas que trabalha 720p e vamos armar a nossa bomba relógio. E para ajudar aqui, eu trouxe um cooler especial que vai ficar aqui só escorado. E para ajudar aqui, eu trouxe um cooler especial que vai ficar aqui só escorado. O nosso teclado já acendeu ali, galera, não sei se vai dar para ver aqui no filmagem. Já acendeu, sinal que a energia já está conseguindo passar ali para a nossa placa-mãe, que já está energizando nossos periféricos. O importante é dar vídeo ali naquela tela. Para ligar, galera, eu vou usar uma chave e vou fechar contato ali, se vocês nunca viram isso. O botão de Power é ligado bem nessa chavinha aqui. Se você olhar ali embaixo, tem escrito PW, que é de Power, e RES, de Reset, embaixo. Então, esses dois pinos da parte superior é do Power e os dois de baixo é Reset. Se a gente fechar um curto neles, ou se você tiver já o botãozinho de algum gabinete que possa colocar o jumper ali e fechar, ou tiver um jumperzinho, você pode fechar o contato, pode ligar a sua placa sem ter o gabinete. Vou botar o monitor também, né? Deu vídeo, deu vídeo, deu vídeo. Boa! Tá, vai continuar os testes a partir daqui. Olha só. Aqui já aparece aqui o nosso processador com... Trabalhando a 3.8, né? Tá com a memória ali de 8 GB. Temperatura 46 graus. Essa BIOS, galera, ela é muito bonita. Tá? A ASUS também usa algumas BIOS com interface gráfica. A gente pode utilizar o mouse, né? Utilizando o mouse aqui também do kit que veio. E nós temos várias opções aqui. E agora... É, é fazer os testes. E ver se tá tudo ok, tudo saudável. Tá aí, galera. Deu bom, deu vídeo. Tá funcionando aqui. O teclado eu já testei em outro computador. O teclado, o mouse estão funcionando. Então, por enquanto, a placa-mãe está funcionando. As outras memórias também estão funcionando. Já ligou, o processador está ok. O que eu ainda vou precisar fazer com vocês em outro vídeo é a gente testar isso aqui em alguns jogos. Vai colocar aqui uma placa de vídeo, um cooler, um gabinete. E isso pode se tornar um kit. E também falta o SSD. Pode se tornar um kit e vinha se tornar um computador. Porém, com a limitação desse processador ser da terceira geração. O que vocês acham aí? Valeu a pena? Não valeu a pena? Pra mim, eu acho que valeu bastante a pena. Claro que se for usar ele como gamer, muito provavelmente trocar essa fonte aqui, né? Por uma fonte mais confiável. Essa fontezinha Canup em jogos menos exigentes, talvez, né? Usando apenas a placa integrada do computador, o chip integrado dele. Ela vai levar numa boa, vai levar tranquilo. Pra uso de escritório, pra uso menos exigente. Mas se a gente adicionar uma placa de vídeo, um RX 580, ou uma placa superior. Ou até placas que são antigas, mas que tem um consumo muito alto, como um RX 590. Vai ficar bem pesado, então é bom prevenir. Então, provavelmente, isso aqui seria interessante trocar ele antes de transformar esse kit aqui num kit gamer. Então, sempre que você comprar algum kit assim, tome cuidado. Sempre fique de olho com a fonte. De resto, seria isso os gastos a mais. E eu quero ouvir de vocês, de vocês usarem o comentário aí. Valeu ou não valeu a pena? 650 reais por esse kit, que pode se tornar um computador gamer, né? Que suporta até uma boa parte das gerações de placa de vídeo. E ainda veio a nossa placa de vídeo RX 580, que pode funcionar ou não funcionar. E aí, pra você saber matar essa curiosidade, você vai ter que assistir os vídeos aí pra frente do nosso canal. Um jeito de eu trazer você pra pelo menos mais um vídeo dentro desse canal. E você que tem a LGA 1155, que ainda usa aí, joga aí nos comentários qual é o processador que você tem. Qual é a experiência que você tem. O que você roda na sua máquina aí. Você que tem o i73770K ainda na sua casa aí. Compartilha conosco aí a sua experiência. Fala nos comentários aí. Eu vou estar sempre de olho. Responder sempre que eu posso. O máximo possível dos comentários. E manda aí. Vocês acham que valeu a pena? Todos esses itens, 650 reais. E se você tá querendo comprar um computador usado e viu um kit dessa mesma categoria, um LGA 155, com esse tipo de processador, analise o preço. Porque às vezes um kit novo, diziam, pode sair mais em conta do que isso daqui. Isso você não tem, tá? E você que tem a LGA 155, se você quiser um vídeo especial a gente falando quais são os melhores upgrades possíveis pra fazer dentro do custo-benefício, coloca aí nos comentários que a gente providencia um vídeo pra vocês. Por enquanto é isso, pessoal. Pra testar em jogos, eu estou muito limitado com relação a placa de vídeo e alguns itens. Eu não vivo ainda, tá? De YouTube. E não estou trabalhando ativamente com a área de informática. Então, às vezes, faltam alguns itens aqui em casa. Por exemplo, eu poderia ter um SSD já com o Windows pronto, pra gente já fazer o teste rapidamente. Tá aqui o monitor aqui que é apenas 720p. Eu tive que puxar uma extensão, não tenho um local adequado. E as placas que eu tenho, por enquanto, eu só estou com a RX 570 e com a RX 580 de 4 GB e a RX 580 de 8 GB. Não essa da 51 RISC, tá? Tem a uma da ELSA que acabou de chegar aqui também. Vai ter vídeo novo pra vocês aí. Então é isso. Então, provavelmente, aqui eu vou testar com a RX 570. Acho que é o mais provável de ter o teste aí pra vocês. Então, não vai dar pra gente saber como elas comportam com outras placas de vídeo. Mas até aí, dá pra eu fazer um vídeo, dá pra gente compartilhar no canal, dentro do meu limite, por enquanto. Tá? Mas você também pode ajudar, se inscrevendo, compartilhando esse canal. Quem sabe um dia a gente não cresce o suficiente, né? Pra ter todas as peças, testar com mais clareza junto com vocês. Obrigado por tudo, pessoal. Fica com a gente aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.